Esses moços, pobres moços Ah, se soubessem o que eu sei Não amavam, não passavam Aquilo que eu já passei Por meus olhos, por meus sonhos Por meu sangue, tudo enfim É que eu peço a esses moços Que acreditem em mim Se eles julgam que há um lindo futuro Só o amor nesta vida conduz Saibam que deixam o céu por ser escuro E vão ao inferno à procura de luz Eu também te vi nos meus belos dias Esta mania que muito me custou Pois só as malas que eu trago hoje em dia E estas ruas do amor me deixou Esses moços, pobres moços Assim soubessem o que eu sei Não amavam, não passavam Aquilo que eu já passei Por meus olhos Por meus sonhos Por meu sangue Tudo enfim É que eu peço É que eu peço A esses moços Que acreditem em mim Se eles julgam Que há um lindo futuro Só o amor nesta vida conduz Saibam que deixam o céu por ser escuro E vão ao inferno à procura de luz Eu também te vi nos meus velhos dias Esta mania que muito me custou Pois só as malas que eu trago hoje em dia E estas rugas do amor me deixou Então eu te amo Então eu irei